Boa noite a todos meus amigos, familiares, participantes do Facebook. Estou passando aqui hoje para fazer um convite a cada um de vocês, para que nesse dia 22, a partir das 20 horas, estarmos assistindo o programa do nosso irmão e amigo locutor, Miguel Bezerra Vera Lúcia. Desde já faço convite a cada um de vocês, nossa galera forrozeira, Gilmazinho dos Teclados, Coca Mendes, Nil do Furacão de Alagoa, Dada Gomes, Moinho do Forró, Adriano Ângelo, Carlinhos dos Teclados, Rodrigo Silva, Laísa, Coca Mendes, Paulinha Mel, convido todos vocês, da galera forrozeira, para estarmos assistindo o programa do nosso amigo e irmão, Miguel Bezerra Vera Lúcia. Galera, desde já, a partir das 20 horas, dia 22, nessa segunda-feira, não perca, vamos curtir junto e misturado o programa do nosso irmão, abaixo desse vídeo vai estar um link, e aí galera, os demais forrozeiro que não vê o nome à memória, estão convidados também, boca de se lascar, tomo todo junto e misturado, é nóis, abaixo desse vídeo vai estar o link, uma boa noite. e aí e aí e aí